Muito bem, estamos de volta com o nosso Feras do Esporte. Você está na televisão canal 10, um jeito novo de fazer TV. Aliás, vou mudar o slogan, sabia? Esse mês agora muda. E um deles é um que a gente usava, inclusive junto com nossos convidados, mas depois a gente vai explicar, principalmente o garotinho André. Fala, fique ligado. E olha, televisão canal 10, fique ligado, é um slogan que está aí, né? O da Globo é ligado em você. Então, tem tudo a ver. Isso a gente já usava há 20 anos atrás. Nós estamos na frente faz tempo. E quando a gente fazia esporte e divulgava, não vou falar o nome dele, senão você já vai matar, nosso convidado é agora, mas lá em Camorão também fazia esporte há 30 anos atrás, 25, e fazia transmissão até daqueles joguinhos de futebol de areia, descalço lá. Esse que hoje a Globo paga para fazer o futebol society, domingo de manhã, na areia, né? A gente já fazia 30 anos atrás. E a Globo nem sequer imaginava que um dia ia correr e pagar os times para transmitir aquilo que a gente já fazia lá atrás. Quer dizer, estou me entregando aqui também em questão de idade. Convidados especiais, fico muito satisfeito em recebê-los aqui. Donizete Melo e Sidney Buzanello. Até rima. Seja bem-vindo, querido, ao Canal 10. Tudo bem? Obrigado, Ovelo. Um grande abraço para você. Obrigado aí pelo convite. De estar aqui conversando com você, com o nosso colega Buzanello. E a verdade, você lembrava bem, né? E quando você falava, eu lembrava num jogo que fizemos em 1906, antigamente, do Caximbo contra o Juranda. E o cidadão ouvindo o rádio lá. Caximbo e Juranda jogando. Aquele rádio grandão, né? Exato, aquele rádio. Mas só que ele estava com a rádio ligada e jogava Santos e Corinthians. E aí passei para o repórter e perguntei, como é que está o jogo aí? Ele falou, dois das épocas, Caximbo. Ele estava jogando na gente, né? Ele não estava no meu jogo. É um futebol local. Sidney Buzanello, prazer em recebê-lo. Tudo bem? Prazer é tudo meu. Um abraço ao Viro, ao Donizete. Eu quero dizer que vocês não são velhos, não. É que vocês começaram muito novos, né? Eu, com oito anos, já estava trabalhando. Mas é um prazer estar aqui. Que bom. Bom, vocês hoje estão... O Donizete está com a multifunção, né? Você escreve para a Gazeta do Iguaçu. Mostra o teu currículo aí, que eu não posso esquecer alguém. Você faz coluna na Gazeta, esporte? As duas Gazetas agora. Tem a Gazeta... Da Tarde. De 25 anos, que é a Gazeta do Iguaçu. E a Gazeta da Tarde, que está no sexto mês agora, né? Mas matérias diferentes? Matérias diferentes e conteúdos diferentes, né? Informações de todas as modalidades esportivas. Aliás, a Gazeta do Iguaçu, que está com nova direção, estamos aí colaborando a nossa parte. Já vai pelo décimo primeiro ano na Gazeta, além da Rádio 97, que nós também cumprimos a função. E damos uma mão também, em termos de divulgação, na Secretaria de Esportes. Fazendo corre-de-corre do dia-a-dia, mas isso a gente está acostumado e se parar alguma coisa fica ruim, né? Donizete Melo, que veio de Campo Morão. Saudades daquele tempo, né? Bastante. Faz quanto tempo que você veio para a Foz? 10, 15 anos? Eu vim em 98, né? São 14 anos já completos, né? Estive aqui, você sabe, em 2002, de fevereiro de 2002, abril de 2002, não, de 92, né? De 92 até abril de 93. Retornamos e aí, em 98, voltamos à Foz do Iguaçu. Teu compadre, seu freio, tem culpa no cartório, tá bom? É, não, mas você também tem, porque você estava na comunicação, na emissora, a Rádio Cultura, na época, e o primeiro convite, aliás, partiu de você quando você estava montando a equipe da Rádio. Até conversamos para vir, mas em função de compromisso lá, meu, seu, acabamos... Protelando. Protelando. Protelando, só. Não, mas eu digo do seu freio, porque realmente ele me alugou. E eu estava também na prefeitura, então não tinha muito tempo. Mas ele ia lá no gabinete e falou, ó, vamos trazer o donizete? Meu compadre está lá, ele falou, tem que trazer, tem que trazer, e tal. Sidney Buzanello gostou quando chegou, né? Claro, mas um profissional de respeito, gostou tanto que até hoje grudado nele, né? É, na verdade, eu devo dizer que a minha entrada no rádio esportivo, na imprensa esportiva, de maneira geral, tem um culpado, que é você, né? Mas, de novo, cara... Olha, esse acordo, essa conversa não estava programada, não. Não, eu trouxe para falar bem de vocês o da rádio, não é do Alvir, não. Não, mas é que, até por uma questão de justiça, né? Se hoje estou no rádio esportivo, hoje integrando a equipe esportiva da 97FM, durante muito tempo também trabalhamos na rádio cultura. É bom a gente frisar aqui que... Trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos. Mais de 10 anos. E a minha estreia no rádio esportivo deu em função de que você me permitiu que eu pudesse trabalhar, na época, na equipe Feras do Esporte, na Rádio Cultura, em 1996. Então, eu vou contar, já que você abriu o jogo, não ia falar, né? Vai ouvir que ia se exibir, não. Mas quem foi o culpado mesmo foi o Sadio, teu irmão, Sadio Vuzanelo. Ele foi lá ouvir. E a gente trabalhava junto na televisão Tarubá, o Sadio fazia parte social, ele apresentava social na TV. Naquele tempo a gente fazia de tudo. Desde 80. Então, lá, anos depois, o Sadio me falou, eu tenho um irmão que vai ficar louco se ele não entrar na imprensa esportiva. Ele pega uma garrafa, qualquer coisa, e finge que é microfone e fica narrando o jogo. Desde criança ele era assim. Então, agora ele já está adulto, está trabalhando ali com o Sadão, né, no Sol Hotel, mas convide ele, traga ele para a rádio, porque você vai gostar. Ele é apaixonado. E o cara que faz com amor, com certeza vence. Está aí mais um grande exemplo. Eu fico orgulhoso, até de vocês reconhecerem, lembrar. É, como o André Luiz também, né, que você citou aqui, o garotinho legal também. Garotinho, garotinho também. É, esse foi Pedro Fontoro. Eu não gosto muito de lembrar do Pedro Fontoro, né, vocês sabem o porquê. Mas, enfim, trabalhou para a gente e merece ser citado. Ele falou, ó, Vídeo, tem um menino aí que quer falar com você. O que que é? Não, ele trabalhava com o pai dele, lá indo para, fazendo a ponte lá de Kombi, para lá e para cá. Ele andou levando, o pai dele andou levando o safarão, lá da Receita, da Polícia Federal, não sei de quem. E o menino foi lá, levou outros e chegou assustado. Eu estava na Fundação de Esportes e ele chegou lá. Falei, eu sou o André. O Fontoro falou com você e falou. Então, começa amanhã. Mais um. E o pai está profissional. Realmente, quem continua no Rádio Esportivo é porque realmente gosta, né, e tem o Rádio Esportivo correndo nas veias. E eu me lembro também do André, né, que foi durante muito tempo um dos narradores da tua equipe. Muito bom. Com o Donizete, com o Fontoura também e outros grandes profissionais que passaram também na equipe Feras do Esporte. E o André. O André tem uma história curiosa, né, que quando ele estudava no colégio ninguém aguentava ele, porque ele ficava narrando gols dentro da sala de aula. Era teu concorrente. Aí o professor falou, por favor, André, não tem condição, vai trabalhar numa emissora de rádio. É, são histórias, para nós, pelo menos aqui, super agradáveis. Eu espero que em casa você esteja gostando também. Olha, esse programa Feras do Esporte vai ao ar. Todos os dias, uma da tarde e dez e meia da noite. Como a programação é inteiramente local, às vezes ela tem uma oscilação de dez minutos, cinco minutos, mas basicamente é nesses horários. E os nossos tapes completos de todos os jogos que fazemos, são vários jogos, nem sempre é o mesmo. Nós mostramos a segunda-feira meia-noite, terça-feira onze e meia da manhã e meia-noite, quarta-feira duas da tarde, quinta-feira sete da noite, dezenove horas. Sexta, vinte horas e trinta, oito e meia, em cima do Jornal Nacional, porque nós confiamos no nosso taco. Sábado, duas da tarde, dezenove e trinta e domingo, duas da tarde, dezoito e trinta. Esses são os horários dos tapes completos. Mas você pode acessar também www.tvcanaldezfos.com.br. E ali você clica, vai no que você quiser relembrar, arquivo e tal. Inclusive, nós temos um programa chamado Era Uma Vez, com matérias desde 1980, no nosso arquivo pessoal. E lá, nós temos na década de 90, não é tão velho assim, não é mais novo, Dona Isete Melo está aqui. Era um narrador da nossa equipe, nós tínhamos vários segmentos, nós tínhamos jornal, rádio e televisão. Então, era uma época, tem uma foto lá em casa, até nós mostramos na última festa da Fera do Esporte em Toledo, dois anos atrás, que tinha ali dezoito. Eu sei que por causa da foto eu contei, dava dezoito num churrasquinho lá em casa e tal. Todos funcionários, todos da equipe, funcionários, todos colaboradores. E eram dezoito. E um deles, quem mais se adaptava à televisão, é o Dona Isete. Aliás, você nasceu para fazer televisão, viu? Quando quiser narrar aqui para nós, eu me aposento e você começa. Vamos começar. É, vamos começar. Então, eu quero mostrar um pedacinho de uma das narrações da década de 90, 2000, por aí. Coisa antiga, mais de 12 anos. Com o Dona Isete narrando para a gente. Pode rodar, Gil. Olha o Pulga na primeira. Tentou, bora vai embora. Arbitragem é catarinense hoje. Iberaldo Luiz Marcos, João Antônio da Silva. Bola solta, bola solta no Costa Cavalcante. Trabalho de Vander. Atrás colocando. Cime, movimentação da equipe paulista. Cime tentando a jogada para frente. Na chegada do camisa 5, Almira. Bola direto para fora. Houve o toque. Então, está aí. Matando a saudade do Dona Isete Melo, no nosso Era Uma Vez. De casa cheia, né, Alves? Ah, graças a Deus, né? Gostoso de trabalhar. Tempo bom, né? O microfone, ele somava um pouquinho, mas a galera ia junto. É. Coisa bonita, bonita. Então, nós não estamos falando só de 96, não. Nós estamos falando de 98, 99, 2001. E o Fosfosal tinha um time máximo. Meteu 6x1 lá em São Miguel. E esses jogos a gente roda sempre aqui no nosso Era Uma Vez. Bom, vamos falar o seguinte. Antes de falarmos da Copa 97 FM de Fosfosal, nós vamos falar primeiro disso, porque o futebol a gente deixa por último. Vocês estão organizando, é a primeira Copa Rádio 97 FM de Fosfosal ou já realizaram ela nos anteriores? É esta, com essa atual equipe, é a primeira. É a primeira. Na primeira edição, o campeonato começou com 18 equipes, jogos no ginásio Costa Cavalcante, 90% dos jogos, né, Búzio? Alguns jogos também lá no Ronaldo Chimido, no Morumbi. A organização, na verdade, é da Liga Iguaçuense Futebol de Salão. Certo. E com, vamos dizer assim, um apoio, né? Direto da 97,7 FM. E no final, com transmissões, né? Do jogo final. Vocês já estão transmitindo ou não? Não, estamos acompanhando nos programas, né? Sim, no programa eu acompanho. Se meio-dia eu acompanho. Mas transmissão só no final, só no jogo final, né? Vai ter uma moto, né? Zer a daça para o campeão, vai ter certo valor para o segundo colocado, parece 1.500 reais. Troféus e troféus, talvez, se colocar nós três juntos aqui, o troféu é maior do que nós. Maior que eu não é grande vantagem, mas na época, se eu não sou grandão, os três juntos, um em cima do outro aí fica grande. Aí exagerou, né? Sidney, inclusive, quero pedir permissão ao Sidney e ao Donizete para fazermos alguns jogos, tapes completos aí na fase seguinte, das semifinais, finais, né? É, sim, para nós é uma honra, né? Está lá para a transmissão. É um ótimo produto, inclusive, para a gente mostrar ao pessoal da casa, né? Sim, da Copa 97, ela começou com a participação de 18 times. Na primeira fase, 12 se classificaram e 6 foram eliminados. Nós estamos agora vivendo a fase final da segunda fase, os momentos finais. Vão ficar oito times, dos oito, quatro e, evidente, dos quatro, os dois finalistas. Nesse momento, ouvir, nós já temos a definição dos oito classificados. Oito classificados. Pelo grupo D, Casa de Carnes Boi Verde, Jardim América, Acresul Cataratas e o Caia. Estão eliminados no grupo D, o Cataratas da Argentina, tem um time da Argentina participando, e União Ibérica. Os classificados do outro grupo, o grupo E, EMDS Cinecoff, Três Lagoas, Sapé Calçados e Fogo na Bomba. Estão eliminados em embalagens Paraná e TR1. Então, agora, oito times classificados, faltando alguns jogos que vão acontecer ao longo desta semana, para que tenhamos, então, a confirmação dos confrontos da próxima fase. Tudo bem. Você está no programa Feras do Esporte, na sua televisão, Canal 10. Hoje, dois convidados muito especiais, que eu tenho muito carinho, Sidney Buzanello e Donizete Melo. A fase, essa é a segunda fase agora, né? Segunda fase. Com oito, ela é turno e retorno dentro da chave. A primeira fase, ela teve a participação de dezoito equipes, com três grupos de seis equipes em cada grupo. Saindo. Passaram os quatro melhores de cada grupo, e foram eliminados, já na primeira fase, os dois últimos de cada chave. Cada chave, cada 12. Se você me permitir, na primeira fase, foram eliminados cinco Fós Casa de Antônio, União São João ADEF, Líbano Brasileiro, Jardim São Paulo, Unimed e Plano SAF. Esses times foram eliminados já na primeira fase. Na segunda fase, com quatro de cada grupo, formando doze, os doze divididos em dois grupos, de seis times em cada grupo, a disputa dentro de cada chave, passando os quatro melhores para a terceira fase. Turno e retorno, não. Não, agora... Um turno seco... Agora, na terceira fase, nós teremos o confronto de um time, o primeiro de um grupo, com o quarto do outro. Certo. O segundo de um grupo, contra o terceiro do outro. E de volta? Não, jogo... Jogo único. E a vantagem do empate para o primeiro e para o segundo de cada chave. Jogo seco. E aí, depois, dos oito vão ficar os quatro, o cruzamento olímpico, né? Sim. Para as semifinais e depois a grande final. Previsão dessa final? Treze de julho, né, Dona Izete? Agora? Já, já? Estamos com três semanas de campeonato já. E aí, troféu de disciplina, ativeiro, goleiro menos vazado, destaque, né? Da partida, um trabalho muito bem elaborado pela língua de Goiás Fez de Futebol de Salão, principalmente por parte do coordenador teco, Eleandro Feil, que nós aí apelidamos ele o homem fiel da arbitragem, até pelo seu nome dele. Tá certo. Os jogos, dias de jogos? Dias fixos? Normalmente, terças e quintas. Terças e quintas. Mas, ao longo da competição, a organização teve que alterar alguma coisa em função ou de jogo do Foz Cataratas Unipa, no Costa Cavalcante, ou de jogo do próprio Foz Futsal, ou até mesmo do Foz Futebol Clube. Também. Futebol, mas, enfim, até para... Seleção Brasileira. Também, para não afastar o torcedor. Então, alguns jogos sofreram alterações. Mas, nas próximas rodadas, terça e quinta. Terça e quinta. Na princípio. Horário? 20 horas? 19. 19h30, né? O primeiro jogo sempre começando às sete e meia da noite. Arbitragem da Liga. Totalmente, do quadro de arbitragem da Liga, que por extensão, né, são árbitros também da Federação Paranaense. Da Federação. E até da Confederação. Alguns da Confederação, já vi lá. Deixa eu perguntar aqui, agora, me deu branco aqui, eu ia falar dos jogos, principalmente da... dessa fase que se apresenta agora. Essa é a terceira fase. Essa é a segunda. Segunda fase. A terceira fase, então, são oito equipes que permanecem, né? E aí, aquele que usa disso, primeiro de um contra o quarto, o segundo contra o terceiro. É o padrão, né? Os melhores, né? Estamos conversando com Sidney Buzanello e Donizete Mello, falando também sobre a Copa Rádio 97 FM de futsal. Aliás, parabéns pela iniciativa. E vem outras novidades por aí? É, na verdade, ao virar a Liga, ela precisava de um parceiro para organizar campeonatos na categoria adulto, né? Porque a Liga, ela tem uma grande tradição, especialmente fazendo campeonatos nas categorias de base. Certo. E o adulto é um pouco mais complicado, né? Tava muita briga, confusão, né? Exatamente. Esse ano tivemos isso? Nada, nenhum incidente. Até pela presença da Polícia Militar em todas as... É o jogo oficial, né? Da Liga e... A Polícia Militar vai lá em tempo de precaução até. Não foi necessário ter nenhum trabalho da Polícia. E até também, é que ficou bem claro para os participantes, Alvi, primeiro que eles levam nomes de empresas, né? Na maioria dos casos aí. Então também há uma responsabilidade dos dirigentes, dos atletas. Mas há também a comissão disciplinar, que pune se houver necessidade. Tá certo. Agora eu queria a opinião de vocês. Então, olha, prestigiem os jogos. Sempre, na maioria dos jogos no Costa Cavalcante, se tiver alguma dor, sintoniza meio-dia, como eu faço sempre, escuta lá o esporte dessa equipe 97 FM. Lá você fica sabendo. Hoje tem jogo, amanhã não tem, esse jogo ficou para tal, né? Mas acompanha e vá prestigiar. São atletas da cidade. Algum talento destacou aí, se destacou nesse período, Buzanello? É, nós temos vários jogadores. Que poderiam jogar. Poderiam. Tem o menino do Caia, por exemplo, que nesse momento é o artilheiro, com 17, 18 gols. Menino chamado Anderson. Tem 17 para 18 anos. Tem o Marlon, que é da Boi Verde. E outros já mais experientes, mais rodados. O Paulinho, que já jogou em muitos times, está jogando em Três Lagoas. O Eris, já jogou até fora do país. Se você pegar todas as escalações, você vai perceber que nas equipes... Sempre tem alguém conhecido. E jogadores com currículo invejável, jogando ouro, prata, bronze. A maioria dos atletas já participou de um certame oficial da federação. Se você pegar um Ed Carlos, por exemplo, da Embalagem Paraná, é um empresário da cidade que não tem tempo de fazer um treinamento, mas joga muito em artilheiro. Se você botar para trabalhar em dois períodos, é craque, entra em qualquer time. Tem lugar. Tem lugar. Bom, falando em tem lugar, eu queria saber dos meus convidados agora, se o Fosso Futebol Clube, o nosso campo, vai ter lugar na próxima fase. E hoje está na nona posição, com quatro pontinhos, faltam só dois jogos. Inclusive, hoje à noite, nós estamos gravando o programa na quarta-feira, essa quarta, dia 26, hoje, né? Tem o último jogo, o penúltimo jogo contra o Grêmio Maringá, que só tem um ponto em sete jogos. Um empate, seis derrotas, quer dizer, desse o Fosso tem que ganhar. Aí vai a sete, mas ainda fica na oitava posição, na oitava, nona, né? Dividindo aí com o Roma. Talvez, né? Ele ganha posição porque... Ganha. Caso o Roma sofra a derrota, né? Se o Roma perder. Porque fica uma vitória a mais. Caso contrário, o Fosso permanece na nona posição. E aí, na última rodada, não tem... Só classificam seis, né? Dessa fase aqui. Eu acho que nós temos que pensar no possível rebaixamento. Eu acho que classificação entre os seis... Esquece. Não dá mais, a não ser que aconteça um milagre. E milagre, às vezes, acontece, né? Acontece. Tomara que aconteça mais um. Mas eu acho que a grande luta do Fosso é permanecer na segunda divisão. Infelizmente, porque houve uma expectativa muito grande, uma parceria com o Curitiba, que dentro de campo não deu resultado. Então, hoje, a luta, na minha opinião, se resume apenas a não cair para a terceira divisão. É, até para fazer as contas aí, Alves, tem que ganhar a partida dessa quarta-feira, torcer para o time do Roma perder a partida, depois vai ter que ganhar outro jogo também contra o Chico Peltrão. O que é que o Roma joga aqui? O Metropolitano. O Roma joga com o melhor time do campeonato. Já está sobrando. E depois, o último, o Roma joga em casa com o Prudentópolis. E o Fosso em casa com o Francisco Peltrão. O Roma tem que perder o jogo dessa quarta-feira. É. E o Fosso ganhar. E o Fosso ganhar. E depois ganhar do Francisco Peltrão. Senão não adianta. Ganhando os dois, o Roma perdendo na quarta, vai se salvar. Vai se salvar. Pelo número de vitórias. Salvar do rebaixamento. Do rebaixamento. Classificação? Não, não. Esquece. Esquece. Bom, eu sou um cara chato nessas coisas, mas eu, na apresentação, você estava lá. O Silvio Zanelli estava lá. O Donizete, acho que não. Lá no Ascaria Rafaim. Você não estava, né? Não, não. Eu fui até indelicado com o Arif, com o Mafra. Os companheiros não, porque os companheiros até gostam de ouvir essas histórias. Ele disse, olha, eu já vi esse filme. O São Paulo trouxe o time inteiro para o Toledo. E só não foi rebaixado por milagre. Foi um pênalti de Mandrake aos 44. Coisa de... Só contando, né? Ninguém acredita. Mas aconteceu. Toledo não foi rebaixado por isso. Ninguém queria nada. Só craques do São Paulo, com futuros brilhantes. Só que a maioria... E eu era amigo, cidade pequenininha, eu estava sempre com eles. Não, lá em três, quatro lugares para ir, a gente estava sempre em contato. Eles tomando cerveja, jogando. Falou, eu estava para ir para a França. Para vir parar em Toledo, emprestado aí três meses. Não vai por a perna. Eu disse isso lá e tal, olha aí, eu já vi esse filme e tal, toma cuidado. Não! Você vai ver. Então, deu no que deu. E o contrato, tanto é que foi dispensado, né? Até eu escutei vocês comentando. O técnico Edson Borges foi dispensado e o Curitiba, não, não, fica aí. Manda, né? Tem mais dois anos, tal, tal. Você acha que essa insistência vai levar a algum lugar? Ou sim, ou não? O que você acha, Dona Isete? Não, eu acho aquilo que você disse é correto e nós falamos, se o Curitiba manda jogador à altura para defender, tudo bem, né? Mas mandando o terceiro, o quarto time, jogador que nunca vai ter condição lá, sem a alma da camisa, o escuro da camisa, não vai chegar em lugar nenhum. O primeiro e o segundo, ele precisa, porque ele tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paranaense, ele não vai, mesmo depois ele segura. Mas você acreditava, Alves, que de repente, mesmo sendo em terceiro nível aí de time... Seria melhor que os outros. A gente imaginava que o Curitiba pudesse apresentar, mesmo nesse time que tem uma faixa etária de 20 e 21 anos, como é o caso do goleiro Rafael Martins, que nem estreou, né? Acabou se machucando, 21 anos. O Tiago Primão, 21 anos. Bom jogador. Mas jogou no time principal do Curitiba e outros que foram indicados. A gente esperava que o nível técnico fosse um pouquinho melhor. Mas isso que o Donizete falou, falta camisa, ele não vai pôr a perna lá, vai quebrar uma perna no jogo do Foz, segunda divisão. E a segunda divisão é pegada, não é passa para lá e para cá bonitinho, não. Você tem que colocar lá. É mais difícil. É difícil, é difícil, a coisa é equilibrada e o rapaz que coloca o pezinho de lado não disputa a segunda divisão, não. Tem que ter mais raça do que técnica. Tem algumas coisas que o torcedor não se toca, porque ele está preocupado, vai lá assistir, comer pipoca, uma cerveja, mas nós da Crônica, a gente toma algumas coisas como modelo, né? Esse é um. Eu acho que não vai adiantar o ano que vem, depois e depois, a não ser que o Curitiba queira transferir o timão dele para cá. Isso é impossível. E jogador nenhum vai pôr a perninha numa jogada pesada. E a gente aprendeu também, vocês sempre falaram isso também, que, por exemplo, na segunda divisão e no futsal a mesma coisa, é muito mais fácil você permanecer na primeira ficar lá, não precisa ser campeão, mas ficar no meio lá, do que jogar uma divisão de acesso. Acesso é 10 para duas vaguinhas, é 12 para duas, no futsal é 16 para duas. É difícil, né? Não é assim, não. E fora a condição de gramado ruim, pressão da linha, pressão da linha. A arbitragem mais fraca, caseira. Agora o que me chamou a atenção, infelizmente de forma negativa, em alguns jogos realizados aqui, especialmente um jogo que nós tínhamos lá a presença de mil torcedores no estádio do ABC, foi após o jogo, a entrevista coletiva com o Edson Borges, né? Que a gente tem que deixar bem claro aqui que é uma excelente pessoa, grande profissional, mas infelizmente os resultados com ele sendo treinador não vieram ainda, né? E o Edson fazia a observação que os jogadores ficaram nervosos porque o torcedor começou a vaiar, pegar no pé. Então a gente até comentou na 97 FM. Imagina então se esse time, esses jogadores um dia vão jogar no Maracanã com 70, 80 mil pessoas, né? No Mineirão, no Serra Dourada. Então se com mil pessoas no estádio do ABC, aliás, o torcedor fica distante. Longe, longe. Longe. Se eles estão sentindo com mil pessoas no estádio, imagine com 80 mil. Uma pressão atletiva, por exemplo. Por exemplo. Não precisa nem sair do Paraná. Por exemplo. É, não aguenta. Muito bem. Queria agradecer a presença do Sidney Buzanello, do Nizete Mello, estando aqui conosco no Férias Esporte. Espero que não seja a última, né? Tão bom a gente trocar figurinha aí, relembrar. Então, e cumprimentar vocês pelo trabalho excelente, pela Copa Rádio 97 FM de Futsal. Já estou autorizado, nós vamos gravar alguns tapes lá sim. Depois o Sidney vai falar, olha, esse aqui é melhor que esse, quais os jogos que realmente interessam. E a gente vai realmente tentar colaborar e ajudar, porque promoções como essa merecem sempre o nosso aplauso. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço, ouvir. Foi um prazer mais uma vez participar do seu programa aqui na TV Canal 10, ao lado do Nizete Mello. Hoje trabalhamos juntos na 97 FM. São duas edições, o Esporte em dois momentos, às sete e meia da manhã, dentro do jornal, que o Nizete... Não, mas essa eu não vou conseguir ouvir. É muito cedo, né? Sete e meia da manhã. Meio dia, eu prometo. E a segunda edição ao meio dia. Tá certo. Obrigado. Dona Nizete, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço ouvir. Só para lembrar aqui uma frase do professor Carlos Juliano da Silva, que deixou o comando técnico do Fós Futsal. Ele disse o seguinte, já passou da hora de pensar no eu, vamos pensar no nós no Esporte Foz do Iguaçu, para que as coisas voltem a acontecer. Caso contrário, nós estaremos sempre sendo coadjuvantes das grandes ou das médias equipes que existem por aí. Muito obrigado, ouvir. Muito sucesso, muita saúde para você, para toda a tua família e para toda a tua equipe aqui do Canal 10, e pelo menos mais de 480 anos, com o hipérbole e tudo, de sucesso para você. Obrigado, Dona Nizete. Obrigado, Zidane. Obrigado a você que esteve conosco no Feras do Esporte. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.